Nós como gestores, prefeito, eu como vice-prefeita, sempre nos preocupamos com a capacitação dos servidores. Quando foi feita essa parceria dos cidades empreendedoras junto com o SEBRAE, uma das capacitações são com os servidores. A gente já teve várias palestras para as empresas, para contadores e, claro, para os servidores também. Então a gente faz essa capacitação, essas parcerias, disponibiliza aqui os servidores para estarem dentro do horário do trabalho, mas se capacitando aqui no município, hoje aqui na Câmara Municipal. É essencial trazer essa capacitação aqui para os servidores? Com certeza, eu falo que as leis mudam muito. Agora nós estamos com uma nova lei de licitações e com ela vieram muitas mudanças. Então os termos de referência, contratos, tudo isso se capacitando, entendendo. E todo o curso, eu falo, sempre digo, sempre estamos aprendendo, todos os dias. E com a capacitação, com um profissional hoje, com esse professor vindo, trazendo as explicações e o aprimoramento ali de cada detalhe é muito importante para cada secretaria estar desenvolvendo um bom trabalho. E esse curso conta com várias parcerias? Sim, sim, nós temos aqui, através do SEBRAE, cidades empreendedoras que vêm inovando e vêm aí fazendo que o município de Alto Garças tenha um diferencial, tanto na parte pública como na privada também. Obrigado.